a peperônia melancia na água vamos lá gente aprender olha que linda gente primeiro consigo um vaso nem um vaso adequado eu não conseguiu o segundo vaso para colocar aqui então eu improvisei gente tá peguei a garrafa pet peguei a garrafa pet ó furei todinha com o ferro de solda furei todinha coloquei aqui e aí vamos lá né se você gosta desse tipo de conteúdo siga a gente aí para mais dicas tá aí o que é que eu vou fazer gente já tá toda furadinho ajustei ajustei o tamanho tá ajustei o tamanho aqui ajustei o tamanho e vou colocar argila expandida vou encher de argila expandida e já vou colocando aqui a a minha mudinha de peperônia tá gente só está trocando de água troca de água sem pelo menos a cada 15 dias troca de água e vai observando mais elas ficam lindas na água tá tanto na terra quanto na água que quando na terra nós temos que controlar a quantidade de água só que na água elas vivem tranquilamente da gente olha a lindeza a gente olhe ela vai ficar gente prontinho olha a lindeza aí vocês gostaram dessa ideia me conte aí no vídeo se vocês gostaram ou não